Música Inauguração hoje da Molecagio Pizzas Hernani Pines, a primeira aqui na região norte da cidade, uma demanda precisava, né Edmilson? Malu, primeiramente, obrigado por ter vindo, né? Por estar aqui com a gente nesse momento tão especial, né? Nosso que é inauguração de mais uma unidade, né? Realmente, já há bastante tempo que a gente, enfim, vem negociando uma possibilidade de estar vindo para a região norte, né? Essa região que é praticamente uma cidade, né? 270 mil habitantes, né? Região norte de Rio Preto. E essa é a primeira unidade da Molecagio na região norte, que ainda esse ano nós estaremos com a segunda unidade aqui, né? É, já temos mais uma unidade. Mais de 200 mil habitantes com porta, né? E aqui é uma unidade que você pode vir retirar, você pode vir comer, ela é completa, né? É, nós chamamos assim, a nossa unidade full, né? Nós temos as quatro modalidades de venda, né? Nós temos o drive-thru, que é um serviço muito bom, muito rápido, né? O cliente chega com o seu carro, moto, já entra pelo drive e já em 10 minutos já está com o seu pedido pronto, né? Para aqueles dias que você está morrendo de fome, passa aqui. Exatamente. Então, nós temos aqui nessa unidade o drive, né? Nós temos a modalidade de venda também, que nós vamos sair, vai sair daqui também, o delivery aqui, porque é para a região norte. A retirada no balcão, né? A retirada de pizza, produtos no balcão e também o consumo, né? O consumo no local. Nós temos aqui o nosso salão, por sinal, muito confortável, né? Edmilson, essa é a sétima só na cidade fora da região, né? Quer dizer, a cidade está quase toda coberta? Sim, mas ainda cabe mais, né? Como eu estava te dizendo, né? Não para de crescer. Só aqui na região norte a gente já tem mais uma garantida e ainda tem espaço para mais, né? É uma região muito próspera e grande, né? Esse modelo de loja, né? Nós podemos ver já há alguns anos, né? Ele é um modelo que cabe em bastante lugares, né? Então, assim, e ele acaba atendendo o público muito mais regionalizado, né? Você fica bem pertinho do consumidor final, né? Isso nos dá a possibilidade ainda de expandir ainda, com certeza, ainda mais, aí abrindo mais unidades mesmo, né? Então, facilita muito, porque hoje o pessoal não tem mais tempo de cozinhar, a mulher trabalha fora, uma pizza todo mundo ama, todo mundo come pizza todas as semanas e facilita demais a vida da pessoa, porque a pizzaria está no bairro. Sim, sim. É, a gente, como eu estava te dizendo, né? A gente fica próximo mesmo do cliente, né? A gente, hoje nós estamos fazendo nossa cerimônia de inauguração, evento de inauguração, mas não estamos ainda vendendo, atendendo pedidos, né? Ontem a gente estava aqui e já vieram várias pessoas já nos procurar para poder estar querendo consumir, querendo comprar, né? Então, assim, esse fato da gente estar mesmo muito mais próximo, né? Isso ajuda bastante e facilita muito para o consumidor, né? Nós também estamos em São José do Rio Preto, mas quem for de Fernandópolis, Mirassol, Votuporanga e de Olímpia, que for no parque, também tem molecagem. Tem molecagem, né? Nós temos as nossas unidades fora, né? Estamos dentro do parque do Termas Laranjais e Olímpia. Estamos com a franquia em Mirassol, em Votuporanga e Fernandópolis. E, brevemente, né? Nós estamos também já inaugurando mais duas unidades franqueadas, né? Três Lagoas, que é agora para março e acredito que mais uns de três a quatro meses a gente está abrindo também em Ribeirão. Cidadão Ribeirão, hein? Ribeirão Preto, né? Vai chegar lá com uma full também? Também, também. Ah, não pode chegar numa cidade dessa, né? Como Ribeirão, como São José do Rio Preto, chegar devagarzinho, né? Tem que chegar mesmo para impactar, né? Que é o projeto que a gente está expandindo, né? É esse projeto nosso. Bom, uma empresa de família, né? Comida Italiana tem que ser assim, né? O Edmilson fundou a empresa e o Murilo, agora você está trabalhando com o teu pai, isso é super bacana e está expandindo, né? Legal, estamos expandindo, abrindo mais uma loja hoje em São José do Rio Preto. Essa cidade que nos abraçou tanto desde o começo e é uma alegria muito grande para nós, ainda mais nessa região que está crescendo tanto, uma região tão próspera e estamos aqui, né? Inani Pires junto com o Poço Monte Carlo. Bom, qual que é o presente que você vai ter aí para a clientela? Baixou o app, tem promoção, tem promoção de inauguração? Legal. A pessoa compra uma pizza e leva um voucher para tirar outra até o final de março. Baixou o app, ela já tem descontos nas pizzas e a entrega é de grátis, é por nossa conta. O botão app é uma grande vantagem, baixa aí, né? Legal, é muito legal o app, fácil, rápido de pedir, agora nessa onda de tecnologia... Todo mundo gosta. Exato. Ninguém quer pegar o fone, né? É, e o mais que é gostoso, você agenda teu pedido, passa aqui, pega, sai mais barato, a pizza quentinha, muito legal. Bom, não precisa ser aqui, nosso programa está na região, o pessoal de Votoporanga, de Fernandópolis também pode baixar o app. Votoporanga, Fernandópolis, Mirassol, agora está indo para a sétima unidade em Rio Preto, e então, baixa o app que em qualquer cidade vai pegar, e daqui a pouco estamos crescendo aí, tem novidade vinda. Então, quantas novidades? Ribeirão? Ribeirão está chegando, Três Lagoas saindo do estado também, Três Lagoas estamos chegando, e tem algumas cidades aí que está faltando assinatura de contrato, mas daqui a pouco tem novidade. Então, ó, convido o pessoal para vir conhecer, porque aqui também pode sentar, né? Isso, aqui a gente tem lugar para consumo, aqui a gente tem o drive, aqui a gente tem retirada, tem a entrega para a zona norte inteira, e vem aqui conhecer, vem conhecer Nova Molecate, está muito bonita, está muito legal, e a gente está de braços abertos esperando por vocês. E a pizza está uma delícia, que eu já provei, né? Eu também já provei, por sinal, está muito boa. Obrigada, Murilo. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda, Malu. Obrigada. Programa Malu Visita. Oferecimento Barretos Country Thermas Park. Nesse verão, vem para o BC ou entra na fila. Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias. Odontologia Digital Implante Sem Dor. Tamareira Fábrica Bar. Seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeiro em Rio Preto. E Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. O paraíso é aqui. Música